Por cima deles naquele terceiro jogo, acho que eles vão ter que mudar um pouco a proposta, principalmente se for se adaptar ao estilo da Kabum. Vamos lá então, Pixie Bans agora na telinha, Kabum lá da esquerda, equipe azul, vivo queijo lá da direita, equipe vermelha, os primeiros Bans são de Camille e Mastery. Essa primeira semana efetiva do Hero, acho que ele conseguiu realmente colocar muito trabalho com a equipe, né, que ele chegou a ponto de tempo... Começar a montar sua metodologia de trabalho, né? Exato, começar a moldar a equipe, a sua fórmula, os jogadores se adaptarem a ele e ele se adaptar aos jogadores. Então eu tô curioso pra ver que Kabum que aparece, o que eles vão trazer pra esse jogo. Extrair o máximo dos jogadores, o papel ali do treinador. Um ponto sobre Camille, né, a única campeã então ainda 100% nesse CBLOL, eram 17 Pixie 13 Bans agora, portanto, claro, então o 14º Bans da Camille, 100% de presença. A Camille é incrível nesse momento, ela faz quase que tudo, aliás não, ela faz tudo, faz tudo. É um dos poucos pentaflex. É, acho que no momento é o único. E aqui, Nock sendo brilhando, que é o caçador que tá botando ritmo, a gente sabe que o Ranger gosta, ele consegue snowballar muito fácil o jogo, se ele conseguir esse início. E ele domina o Hill no early game, porque se você brigar com o Nock no Q dele, no início do jogo, você vai perder. Exato, ele é um duelista muito poderoso, né? Shen agora sendo retirado pela equipe da Kabum, de repente ele já tentando prever aquela jogada, né, com o Galho. Camille mesmo já foi banido também, é uma campeã que poderia entrar nessa jogada. O Shen é muito forte nas mãos do Jokster, sempre bom lembrar também. Então um ban aí segundo. Eu estou de olho do Pyke do Jokster. Ele vai trazer o campeão, esperando pelo menos que ele traga o campeão. É um suporte que está crescendo muito lá fora, estão utilizando muito mesmo, estão fazendo a diferença. Temos um exemplo, acho que mais gritante, da efetividade do campeão, é esse KT no LCK nesse momento, que está ganhando pelo seu suporte, pelo effort, fazendo partidas incríveis com o Pyke. A gente já viu que o Jokster sabe utilizar. Bacana, né? A gente vê o campeão mais recente até então, né? E aparecendo com força, sendo um campeão decisivo, usado no competitivo. Mas a primeira escolha agora foi na Thalia, então já garante aí a equipe da Kabum. Lembrando, Thalia que também é muito flex. Pode ir na rota inferior, se for para uma rota de empurrar, de jogar para a frente do seu adversário. Rota do meio também, Jinkedo, que tem um histórico muito bom. Pode rodar o mapa muito rápido com essa Thalia. E, obviamente, da mão do Ranger, que a gente sabe que na selva continua forte. Só a gente falou sobre PentaFlex, né? E teve um post no Reddit falando sobre a Thalia, que ela já apareceu, né? Por conta de todas as mudanças que a gente teve no meta, neste ano ela finalmente tem um histórico de ter aparecido nas cinco posições. Ela apareceu top, de verdade. Todas as posições apareceu de alguma forma ou outra. É interessante que também você está tirando, diluindo um pouco o que é cada posição. Você não precisa ter o tanque no topo. Você está com uma liberdade muito maior. Agora é meio que... Você pode... É muito mais flexível, né? A versatilidade aumentou drasticamente. Enquanto isso, a VivoK de volta com o Atrox. E Morgane, lembrando, não é o Atrox do Reward ainda, é o Atrox antigo. É o Atrox que está dominando o competitivo. Fortíssimo. Rota do topo e rota do meio, por enquanto, são as posições mais populares. Onde ele tem aparecido e dominado seu adversário. Ele pode fazer um jogo muito forte. Ele é incrível contra tanques no topo. E consegue também aparecer cedo no meio. Inclusive, neste final de semana, de CBLOL, é a despedida do Atrox. E vamos ver com o novo como é que ele entra. É verdade. Eu acho que isso vai demorar um pouquinho mais para o pessoal se adaptar, né? Com o kit parecido com a Reward, como foi. Toda adaptação exige um pouco mais de tempo, né? Enquanto isso, o Sejuani nas mãos do Ranger, por enquanto. Claro, o Jinkai demonstrando o Timo, mas deve fazer a modificação. E é Jax. Olha, eu tenho dados sobre o Jax. Ele está com cinco jogos no CBLOL até agora e cinco derrotas. O Jax, ele tem um probleminha de timing, né? Quanto tempo ele demora para entrar no jogo. Ele também não sabe contra quem vai enfrentar, então esse Jax está sendo pego. Imagino que para o topo, vamos ver se eles tentam flexar o Jax para outro lugar. Talvez para a rota inferior. Mas se ele está imaginando uma partida contra o Atrox, tudo bem. Ele é bom, consegue se virar contra o campeão adversário. Mas ainda assim, ele pode, de repente, ter que lidar com algo muito mais complicado e o Atrox vai para o meio. Exato, né? Tem outro campeão que tem essa versatilidade. EZ agora sendo retirado. Lembrando que, apesar do meta ter mudado muito, né? Da gente ver esse League of Legends tão diferente, o Titã continuou jogando com atiradores. E muitos times estão fazendo isso pelo mundo todo de... Tudo bem, a gente não precisa fazer essa mudança toda, trocar um mapa, fazer um jogo louco. Dá para simplesmente adaptar o antigo. Que é o que a Capão fez semana passada e deu certo, que eu espero que eles vão fazer nessa semana também. Enquanto isso, o Yasu sendo retirado, poderia ser realmente uma força para a equipe da Vivo Cage. Até porque já temos tanto o Trundle quanto o Atrox para ativar o ultimate do Yasu. Então poderia ser realmente uma sinergia muito poderosa. Ainda mais o Yasu com o escudo negro. Isso que eu ia falar, né? Ainda com a cobertura da Morgana. Seria muito forte esse combo de entrada, mas também depende bastante de contra quem está, onde vai. Acredito que eles vão querer manter essa dualidade do Atrox até o fim. Pegando a escolha do Mikão para a próxima e deixando o Atrox como flex até a última escolha. Enquanto isso, Cabum. Vamos ver qual é o último ban deles. Enquanto o Vivo Cage tira o Lucan. Tira o EZ e o Lucan, os dois principais atiradores. Certo, você ainda teria a Kai'Sa como opção. Inviável, né? Que está aí aparecendo. Inclusive no CBLOL apareceu bastante. Draven está forte. Varus está muito bom. Vocês deram uma composição de entrada. Thalia, Sejuani vai para o seu último adversário. Varus ou Ashing, que são os dois atiradores de iniciação. Lembrando que já tivemos Draven e foi o Titã. Enquanto isso, Mikão fará agora a quarta escolha para a equipe da Vivo Cage. Na Irelia foi a última unba deste draft. Doze segundos. Mas o Thresh, por enquanto. Então ainda não sabemos se a Vivo Cage vai com o atirador de ofício. Claro, ele não confirmou ainda o Thresh, mas caso confirme. Tem a Morgana já, né? Então o Tankente aparecendo agora. Interessante o que eles estão mostrando. O que joga a Morgana provavelmente para o meio. Vamos esperar. Vamos esperar para ver o que acontece. Lembrando que o TK pode ser topo também. É um bom... Ele tem uma rota muito segura. É uma rota segura, mas ele não é de muita pressão. Eu sim, eu adoro o TK topo. Eu jogo com ele constantemente. Eu gosto de quando aparece o competitivo, mas eu não recomendaria para todo jogo. Não é um momento para ele. E aqui, para acabar, está aí a Zaya também. Mais atirador que está aparecendo. E Zaya está começando a aparecer, Toboco, essa semana como super jungler. Como super caçadora. Indo com o golpear, fazendo a dupla, o funilamento nela. E você botando todo o recurso nela. É, porque, por exemplo, o que você poderia fazer aqui no caso da Kabum? Coloca a Sejuane e Jax na rota inferior. E aí, trol transforma, né? Essa Zaya e Hakan, o que seria o meio selva. É, e falando da Kaisa, você deixou a Kaisa para o VivoCade. Se vocês quiserem fazer o funilário na Kaisa agora, dá também. Mas estão de olho na Nivea para a última escolha. Escolha interessante. Vamos agora escutar o que a Kabum dá fã do draft. Nosso jungler, topside, bottomside, eu acho que é tudo ok. Só precisamos ver a situação no jogo. Vendo quais são os pontos mais fortes da Kabum, onde eles vão ter que trabalhar no mapa. Mas agora vamos ouvir aqui no Kaisa. Ah, velho, não sei se é tão fácil para eles entrarem. Eles entram todoside, pô. Até o 6, a Thalinha consegue sair. Depois do 6, se eu tiver Blue, ela não sai mais a Lenda. É, isso que eu queria falar. A gente tem que garantir o Blue da Nivea, tá? O Rental de vocês tem que ser para isso aí. Precisa dessa pressão no mid no 6. Pessoal, é o seguinte. Se a gente precisa do push no bot, a gente não pode abrir mão disso de jeito nenhum. Vocês têm que jogar com muita responsabilidade, ok? O push que vocês tiverem, vocês têm que transferir para a nossa mid lane. Tudo bem? A gente precisa que o nosso mid ganhe a Nivea e não pode ficar atrás. E vocês vão ter free push, é só subir, controlar o rio, bastante pickguard. Olha, pra mim, porque eles estão definindo o que eles vão ter que fazer. Eles pegaram rota para empurrar, né? Tá aí Morgana e Tankhint na rota inferior. É para jogar o adversário para longe. É viver debaixo da torre. É, o adversário jogar eles o máximo possível e vai se defender também. Zay e Rakan não vão iniciar uma Morgana e um Tankhint. Eles, um tem escudo negro e o outro engole. Não tem iniciação. Não tem muito sentido, é. É, não tem iniciação. Então eles vão conseguir empurrar, jogar safe, tranquilo. Vão ter que aparecer para o mapa, como esse comentário é importante. Não só garantir o azul da Nivea, mas acho que o rio na parte inferior também, os primeiros dragões, Seria muito interessante para essa composição. Que claramente bota o seu carry, bota a sua esperança nas mãos do Yang. Esse Atrox está ali para carregar. A gente já viu o Kabum falando que o Ranger vai ter que dar atenção para o topo. Eles vão querer jogar para o topside. Exato. Então vamos ver agora, começando a partida. A série melhor de três entre Kabum versus Vivo Cage. Vamos ver esse início de jogo importantíssimo dos dois lados. E só um adendo, Skit, cronômetro para o me-campo jogar. Será agora mesmo que essa rota aí da Kabum não consegue, né? Quando ele ativar, obviamente, né? É que a rota já é tranquila. Daí quando o cronômetro ativar, é mais ou menos no time onde a Sejuani pega o nível 6. É onde ela vai ter ultimate. Então você vai conseguir se proteger da rota, vai conseguir jogar de forma mais recuada, empurrando o adversário, sem entregar muita coisa favorável para o outro lado. E no dive possível, nível 6 de Rakan 6, Sejuani 6, você já tem um cronômetro. E aí você se protege com uma facilidade gigantesca. Olha só, o Rakan está por aqui, o Mikann vai passar por ele agora. Pode ser cercado, perde um pouco de vida. Ele tem o W, o Gieb, já consegue ativar. O Mikann ainda tenta se esquivar e incendiar gasto. Mikann, por enquanto, não consegue sair. Também não gasta o flash, gasta só no final. Consegue sobreviver. A toque virou. O Joccer aparece. O Gieb ainda pode pagar com a vida. Ele ainda tenta se esquivar. Vai ali tentando sobreviver, mas vai sair o First Blood nas mãos do Joccer. O Rieb foi até o limite para garantir esse abate. Não foi por uma habilidade, um auto-ataque que não levava o Mikann. Ele que volta rápido com o teleporte, não perde nem nenhum Minion Toboco. E ainda sai com essa vantagem do First Blood para o do Joccer. Começo já maravilhoso para a equipe da Bivocade. Enquanto que o Rakan vai voltar a pé. Tem que se deslocar da base até a rota inferior. E com isso complica ainda mais a situação inicial da rota da Kabum. E olha, Zay e Rakan é conhecida pelo seu nível 1. Pela força que eles têm. É tanto que tentaram a jogada. Nesse early game de você ir para cima do seu adversário. Mas agora eles perdem muito essa pressão. Enquanto isso, o Titã ainda tenta pressionar de alguma forma. Aparece agora finalmente na rota do Rieb. O Titã que já perdeu quase metade da sua vida. E ainda assim, portanto, o First Blood nas mãos da Bivocade. Bom começo de partida, como falamos. Traz uma vantagem. Lógico, o ideal ali se pudesse era deixar os recursos na mão do Mikann. Mas ainda assim, o que importa é garantir realmente a primeira eliminação. Ah sim, mas aqui também o Mikann estava sem vida. Exato. Olha agora, já foram para cima. A ligação das telas pegou no Titã. Flash defensivo. Rieb ainda tenta se reposicionar. Situação perigosa para ele. Engolido na sequência. Não tem Flash dessa vez. Ainda pode ser eliminado. E está lá. Eliminação nas mãos do Mikannn. Está chegando revolta também. Ele quer mais um. O Titã já gastou o Flash. Mas os Minions estão muito longe. Ainda tem uma onda. Tem um canhão para salvá-lo. Porque se não, era a dive. Skit, você falou tudo na hora do draft. Era uma rota que consegue empurrar muito forte. Que tem muita pressão. E comentamos do controle de grupo para proteção de escudo negro. E a questão de engolir do tanquente. Mas também você pode usar para atacar. E o tanquente vai para cima. Com o escudo negro. Ninguém vai parar ele. Ele vai estacando para cima. De repente você tem uma ligação. São 20 anos presos no lugar. Depois que bate esses dois. E não tem muito o que fazer. Ranger agora pode dar de cara com o Revolta e Joxtel. E daí agora o Vermelho é roubado. E com isso mais... Nossa, o Ranger até usou sua investida. Se o Revolta e o Joxtel estivessem por ali ainda. Até poderiam ter comprado essa disputa. Tinha forçado no mínimo o Flash. Enquanto na parte superior. Você vê que eles como não bateram de frente com o Ranger. O Young está jogando recuado. Eles não tem tanta noção. Eles não tem uma sentinela por ali. Foi um desencontro ao acaso dos dois. Que atrapalha até um pouco o topo da cage. Agora o Revolta é vista. A sentinela fazendo essa transição na parte superior. Olha o Joxtel atacado mais uma vez. Porém ele tem essa segunda vida. Puxão do Titã. Mas acaba ali não conseguindo segurar ninguém. O Jogacer agora recupera parte do seu HP. O Mikão que daqui a pouquinho vai voltar para baixo. Está com pouca mana. Mas ainda assim voltará com muitos recursos. É, e o que a gente tinha falado da rota. Tem pressão Zay Rakan. Mas foram muitos vacilos seguidos. Vacilo nível 1. Vacilo logo em seguida na rota também. Então dois abates. Um para cada um lá embaixo. Já facilita. E lembrando, Morgana. A gente conhece ela como suporte. Na maior parte. Grande parte das vezes. Mas aqui pegando recurso. Conseguindo um bom dano no early game. Ela tem um snowball relativamente forte. Porque ela força muito o jogo. É, porque ela tem um controle de grupo no seu ultimate. Que também tem um dano significativo. Ela tem ligação das trevas. Ela é como um segundo controle de grupo. Ela tem a cobertura por si só com o escudo negro. E o sol atormentado está ali fazendo esse papel. Principalmente nessa fase de rota. De empurrar a rota. E sempre manter sob controle. Mas acabou um dama estabilizado no resto do mapa. O meio está empurrando bastante. A gente sabe que Thalia consegue fazer esse trabalho muito fácil. Ainda mais contra uma Nivea que não tem tantos recursos assim para fazer isso. Botou rota inferior. Rieve agora pode ser pego. Nossa, apareceu o Rievolta. Ele vai ter o pilar de gelo. Vai ser engolido agora o Hakan. Ainda vai tentar se esquivar. Mas a situação é perigosíssima. E vai ser eliminado mais uma vez o Rieve. Mais uma bela rotação da Cade. Estava bem avançado ali o Rieve. Tentando empurrar o máximo possível. Pressionar o time adversário para voltar na Zaya. Naquele último segundinho do retorno para os dois. Mas não conseguiu fugir. O Rieve volta com uma boa rotação. Um bom timing. Chega lá na hora certa para mais um abate para a Cade. E assim, até pode ver a frustração na câmera do Rieve. Ele botou ali um pouco a mão na cabeça. De repente achando o que você comentou. Esse Cade estava um pouco avançado para farmar, para avançar a rota. Mas não deu certo. Boa leitura da equipe da Vivo Cade. Aproveitar o time para agancar. E já são três mortes. Começa a frustrar um pouco o jogador. É que assim, o Titã já estava voltando base. Tudo que ele tinha que fazer era mais um segundo. Dava e no Titã voltava junto. Foi coisa de um segundo. Para ele conseguir voltar base de forma segura. Mas agora já vira um pouco o jogo de novo. Você vê que a Morgana não está empurrando. Está formando. Congelou. O Mikko congelou a rota. Enquanto isso, na rota superior aparece o Revolta. Ele vai tentar buscar agora o Gank. Os antins level 6. O Yang também. Ambos com... Os três jogadores com flash deste lance. Que estão aí na tela. Então, se ocorrer realmente o Gank. Ainda teria aí uma certa fuga os antins. Além, claro, dos seus saltos. Os antins que... Tudo bem que a Cade bota muita fé no... A trota para ser up carry pesado. Embora a Morgana e a Nive ainda possam ter um bom impacto de teamfight. Mas o Jax, se ele conseguir um bom início. Se ele conseguir crescer. Além de opção de split push. Também é muito forte na teamfight. E a ligação das trevas aqui. Olha, tinha alvo, hein? Titã e Riev acabaram se esquivando. Se pegasse, poderia ser mais uma iniciação. Do Mikão e do Jax, detalhe por um level de vantagem que eles têm, né? Os ambos level 5 contra level 4 da equipe da Kaboom. Só mostrando muito dessa pressão que eles estão conseguindo exercer aqui na rota. E como o Jax tá livre? Tá avançando sem medo. Ele sabe que tem mais resistência. Que não tem poder de troca. Tem uma bota. Uma greva do Berserker somente no Titã até agora. Não conseguiu comprar nada. Tá sendo zoneado. Tá perdendo. O Mikão tá realmente congelando. Pra negar o máximo possível de farm que ele pode do atirador do adversário. É muita pressão sendo colocada pela Cade na rota inferior. Lembrando que já já vai nascer o azul da equipe da Viu Cade, né? E houve uma preocupação em garantia. Olha agora. Foi pra cima atordoamento. O Tokio ZD se esquiva altamente do Ranger. Mas tá com pouca vida já o Ranger. O Revolta se aproxima. Boa parede. Diker trancado. Tenta dar a volta. O Tokio ZD vai pra cima porque ainda tem a sua passiva. Trancado agora no pilar. O Revolta tem turn da aproximação. Porém, o grande ponto é que o Revolta tá um pouquinho longe do lance. Pra de fato ser efetivo pra Viu Cade. Demorou pra voltar o atordoamento do Tokio. Mas agora o Tinkedo pode ser pego. O Revolta tá chegando. Nossa, o Tinkedo já perdeu ali o seu controle de grupo. Situação perigosa. Revolta level 6. Ainda conta com seu teammate. Está com vermelho. Ranger dá cobertura. Coloca uma sentinela agora. Então o Revolta está ciente da presença da Sejuani. Aparentemente vai recuar. E o Tokioz descendo o rio. Pegando o Frutumel provavelmente pra se curar um pouco. Vai ter que ajudar o Revolta agora. Ranger continuando pra cima. Mas ninguém se compromete muito. E Yang tá descendo. Exato. Agora sim pode se aproximar. Desvia mais uma vez. Desde que o Revolta bom. Pilar. Mas ainda assim o Ranger tem sua investida. E com isso consegue se esquivar. O grande ponto da Sejuani contra o Trondon é que ela consegue sair com a investida. Então não é um grande problema realmente o Pilar. Só se for no meio da animação. Aí ela pode atrapalhar um pouco mais. Ranger que tentando brigar. Tentando responder. Vamos ver se ele consegue roubar. Então olha agora. Dispulta aqui na rota superior. Toker se aproximando. Nossa. Na hora do salto do Yang pro controle de grupo. Os antins também saltou. Enquanto isso agora é briga pelo azul. Houve tentativa de roubo. O Ranger continua ali com o buff. Sai agora pela parede. Flash agressivo do Toker. Uma ótima parede. Atordoamento. Curar utilizado. Mas será que é o suficiente? O Toker ainda tem a passiva. Ele garante a eliminação finalmente. E olha. Teve até a assistência do Revolta. Mas ainda assim. Muita pressão só por si só do Toker. Enquanto isso na rota inferior é a pressão agora. Flash defensivo do Titã para sair do controle de grupo. O Mikão utiliza o escudo negro e vai se reposicionar. O Titã tinha que sair desse controle de grupo. Era muito dano em cima dele. Era o ultimate da Morgana. Mais a poça seria muita coisa realmente. Possivelmente a morte, né? Com certeza. Eu imagino que mesmo com o Riav tentando virar, é canquete e Morgana. Eles se defendem. Eles conseguem virar uma boa parte do dano. E no meio, Toker, que controle em cima do Sejuani. Ele falou que queria o azul. Ninguém mencionou que ele queria o dele, né? Exato, né? O forte é garantir. Olha agora o Titã. Pode ser engolido na sequência. Gasta o ultimate. Lois, o Joxer Nuke garante eliminação. O Kevin ainda tenta sair e gastou o Flash pela parede. Nossa, Skit, o dano causado nessa rota inferior é gigantesco. E se o Titã pode utilizar o Flash para sair do ultimate, o Joxer também. Com o escudo negro, vai para cima. Não liga para o ultimate da Zaya. Não adianta ela puxar, que ele não vai ser controlado. Vai lá e garante mais um abate. Esse tankente está saindo do controle. Exatamente. 2-0-12. Olha, agora o Ranger vem aqui para defender a rota inferior. Foi visto na sentinela. A Vivo Cade abre 5-0 no placar de abates. Aos 10 minutos de partida, consegue resetar o azul do Tokers. Por enquanto, um jogo perfeito. Vai fazendo realmente um jogo muito bom. Rota inferior foi negada completamente do lado da Kabum. E qualquer errinho, qualquer coisinha que acontece, está dificultando demais. Rieve não acerta nada nessa troca. Joxer e Bicão diziam de tudo que está vindo do outro lado. Mostrando aí uma superioridade, não só de pressão, mas mecânica também no meio desse jogo. E a sinergia vai funcionando, por enquanto, perfeitamente. Realmente um jogo muito dominante, por enquanto, da Vivo Cade. A Kabum, claro, tenta se segurar. Mas até que ponto é interessante, Skitcho? A questão de, vamos supor que o jogo se estenda, chegamos no late game. Kabum tem uma composição boa para isso? É boa, mas depois eu falo, olha o meio. Exato, o Tokers tem que gastar o Purificar para sair do Ultimate do Ranger e vai sobreviver. É assim, é boa, mas você tem a Nivea e a Trox. Perigoso. Os dois tem uma teamfight muito forte, a Tata Morgana também cresce legal, o Trundle vai conseguir zonear todo mundo. Imagino que, do outro lado, por ter um atirador de ofício, se chega no late game vai ser difícil de lidar com ele. Mas é um atirador que sem muito alcance e passar pelo zone da Nivea vai ser difícil por si só para ela. É, veja bem, você tem o zone da Nivea. Você tem o pilar de gelo do Trundle, que também é o controle de Rupa ali, cria um terreno, né? O próprio TK também pode engolir a Zain em algum momento da luta e negar ela na teamfight. Então, de fato, dificuldades aí para a equipe da Kabum. Bom, atordoado agora o Ranger vem chegando, o Yang de Ket se reposiciona, o pilar de gelo utilizar o Flash defensivo junto com o investido do Ranger. E com isso, a Kabum sobrevive, mas perde um dos seus recursos. E a gente já viu exemplos mundo afora de Aatrox numa teamfight, um V5 levando-se praticamente sozinho e a Serra mais... Faltava um. Um auto-ataque no olho para conseguir levar o Arauque, mas tudo bem. Vamos fazer rápido ainda assim. Ali, né, Trundle e Aatrox, os dois, né, tem esteroides, então situação confortável. Aatrox que, para realmente ficar online, ele precisa da Hydra, Titanica e da Ginz. Então é uma build cara até. Só que eu imagino, o caso do Aatrox seria um esteroide, né, seria um dano amplificado no W ativado em troca de vida, né? Não, mas tem esteroide do ultimate, a passiva. Ah, aí sim. Quando pega ali, o ultimate e a passiva, ele cresce muito bem. Sim. Ganha velocidade de ataque, vira uma metralhadora. É verdade, a espada dele ali, realmente, velocidade incrível e consegue causar muito dano. Enquanto isso, o Zantins empurra um pouco a rota superior, o Ranger até aparece, o Ranger não tem o ultimate, vai voltar em 15 segundos, mas ainda assim parece querer manter a pressão. O ultimate do Yang, flash defensivo, vai conseguir sair agora e não morre, né, que é o principal. E ainda chega o Revolta. Pode virar essa disputa, ótimo, Pilar. Parou na toque, a toque tá virando no Ranger. Ainda tem a passiva aqui, ele vai conseguir voltar à vida. O Ranger vai sendo eliminado, o Zantins pode cair na sequência. Tenta atordoamento, mas sofre um knock-up. E double kill nas mãos do Revolta. O Yang jogou isso muito bem, porque ele utilizou o flash pra fugir e dar tempo de voltar às suas habilidades, pra ter a sua passiva de pé quando eles fossem pra cima. E daí, quando ele voltou, ele tinha já o Q, ele tinha o E, pra quando se jogasse, teria passiva, voltaria à vida. E a Kabum comprou essa troca, sabendo que teria que lidar com dois atroques com o Revolta chegando. Não deu nada certo, como a gente viu, e na rota inferior tem mais. Nossa, olha isso, estão tentando dar a volta no Titã. O Titã agora tenta correr, mas a jogada não vai dar certo. Foi criativa, né, diante da proximidade. Mas ainda assim, o Titã também foi ligeiro e conseguiu sair pela parte de cima. A Kid tá tentando criar o máximo, eles estão conseguindo muitos abates, mas ainda não tem objetivo. Ainda o mapa tá relativamente travado, porque tá aí mais uma vez. O Yang desviou do atordoamento dos Antins, consegue sair e tá vendo ali, 3 stacks, precisa de mais 2, mais 40% da passiva. Voltaram as habilidades, ele pode ir, já consegue, ativou. Aí ele ganha o push de velocidade de ataque, vira um monstro, não consegue derrubar ele rápido o suficiente, ativa a passiva. Ele tá de volta e não tinha mais briga. Exato, era só pegar os abates e ver quem ia ficar com os abates. E no caso, os dois ficaram nas mãos do Revolta 3-0-1, 7-0 a Vivo Cage, que abre 4.400 de ouro de vantagem. Zantins vai tentar o gunk aqui na rota do meio. Olha só agora o Tokers, gasta o flash defensivo. Teve um flash também do Ranger, né, pra encurtar a distância e jogar o seu ultimate com mais facilidade. No fim, flash por flash. Ainda assim, né, o flash da Nivea aqui é bem seguro no meio. Não, conseguiu cancelar o ativo do Arauto. Conta isso, olha o Dinkedo, atordoado. Olha só, até ajudou. O Revolta ficou mais perto do Dinkedo. O Regeninho ainda tenta ali o atordoamento com o C, congelamento no seu E, mas ainda assim o Arauto está por aqui. Porém, o Arauto que não vai ser tão efetivo, aparentemente. Só a cabeçada derruba essa torre. Ele só precisa da cabeçada. Tá indo pra cima. Tá chegando agora. Aí vai dar a cabeçada que tá ali. Um pastou pra garantir, então, a primeira torre da partida. Conseguiu, levaram junto com os minions. E daí, cabeçada, um auto-ataque. Foi o suficiente. E vão agora pro Dragão Infernal também. Querendo ainda mais potência pra essa composição. É, e o que acontece? Você já abre aí quase 6 mil de ouro. E o Dragão Infernal, ele também tem aquela vantagem invisível, né, dentro dos recursos. Porque você tem mais dano. Consequentemente, né, dá pra converter ali também em recurso, no caso, no ouro. Então, a vantagem da Vivo Cade, muito grande nesse momento. É uma bola de neve, né. Revolta que ele puxou, fez questão de puxar o Dragão pra longe, porque ele tava sem golpear. Ele não podia disputar nem com o Rakan, não dá pra deixar pro azar. Então, só puxa pra longe. É, e olha o que acontece aqui na rota inferior, a pressão do Joxer, né. Ele vai pra cima do Riev, ativa a sua passiva. No fim das contas, ele apenas, né, vai ativar, ela vai deixar de... Pronto, já vai sumir agora na sequência. Revolta vai voltar pra base. Dessa vez, ele tinha o golpear pra gastar esse gromp, né, mas... Ainda assim, garantiu o Dragão com um certo conforto. Como a gente falou, né, cada vez mais vantagem nas mãos da Vivo Cade, que vai envolvendo a Kabum, vai levar a segunda torre agora na partida. Jogo muito difícil pra Kabum nesse momento. A Cade agora começou a levar os objetivos, né, capitalizar em toda essa vantagem que eles criaram no early game. Já são duas torres, já libera muito mais o mapa. Vamos ver como é que começa a ficar o matchup também de Atrox contra a Jax, que o Atrox tá na frente em ouro, mas o Jax tem esse pico muito forte com a força da Trindade. Vamos ver se ele já consegue bater de frente, quem leva melhor realmente nesse matchup, que pode determinar muito de como é o mapa. E se o Atrox empurra e ganha um V1 tranquilamente de um Jax, aí a Kabum tem que colocar mais recursos pra lá. Com isso, fica mais livre ainda o Morgane do Tankente, e podem colocar pressão do outro lado e continuar dominando a parte inferior. Exato, ele até, em vez de levar uma T1, já puxa até a T2, né, domina a rota completamente. Enquanto isso, o Revolta invade, Zantins aqui tenta ter uma leitura, ele vai ver aparentemente, é, tinha a Sentinata sendo destruída ali, né, agora utilizar também a Flor Evidente, revela os Zantins recuando pra T2, e aquela questão, né, quando você perde a torre, se você avançar um pouquinho, o Caçador Adversário Gank, ele vai ter toda a rota, toda a extensão da rota, pra trabalhar e te causar o dano e o controle de grupo, provavelmente você será eliminado. E na rota do meio, tá muito ruim pra Kaboom, o Jin Kedo conseguiu empurrar a Niva nos níveis iniciais, mas depois no nível 6, a Niva travou a Thalia na rota do meio, a rota inferior tava sofrendo muito, então não conseguia ser um bom lugar, é um lugar ruim de se gankar, quando a gente falou, Morgana e Tankente com dois cronômetros, você vai perder tempo, umas três vezes gankando eles pra conseguir alguma coisa. E no topo também tava difícil, não tinha muita coisa com os Zantins criando em cima do Yang. Agora a revolta, procura algo na rota inferior mais uma vez, que é onde a Cade parece querer crescer agora. E só pra dificultar a vida também do Jin Kedo, essa itemização que a Niva faz com Bastão das Velas e Lágrima da Deusa, a torna cada vez menos dependente de ter o buff do azul. Por mais que seja importante sempre ter quando puder, fica menos dependente. E com isso ele consegue travar a Thalia ainda mais. É uma Niva rotacionando antes de uma Thalia, isso não acontece normalmente, é o nível da pressão que tem a Cade agora. Reparem que o Jin Kedo até agora não topa uma luta. Agora foi só falar, é língua de Kester, enquanto isso a Lurga volta, toca essa meia pega, ele ainda tem a passiva, olha o Jin Kedo sendo eliminado, o Titã ainda tenta fazer alguma coisa, mas vai sendo pego prontamente pela Morgana, ele ainda poderia sofrer outro aumento de incidiar em cima dele, recebe o escudo na sequência, o Ranger cai também na parte superior, eles ainda podem ir pra cima agora também da Zaya, vai tentar voltar pra base, mas o Mikão garante eliminação. A Cade é um rolo compressor passando por cima da Kabum nesse momento, o que eles estão fazendo nesse jogo, não tem como parar, é muito controle, é muita defesa, a Kabum tenta se virar, mas eles não estão achando uma forma de parar a Cade. Olha esse kit, vai se desenhando um jogo perfeito da VivoCade, lembrando, do jogo aquele perfeito 100%, leva todos os objetivos do mapa, inclusive o Aralto, então já levou o Aralto, já levou o Dragão, 10 a 0, 3 torres a 0, realmente dominante a equipe da VivoCade. Não pode morrer. Não pode morrer, exato. Não pode morrer. E engraçado que essa composição ainda tem uma janela muito grande pra aproveitar, não é? Você vê a composição, a Nívia ainda nem tá no pico. Não, tem muito chão pela frente, a Nívia vai dar o alto-scale na Thalia, pra compensar um pouco o resto do mapa, tem muito, muito chão realmente. E aqui na rota inferior você vê o Titã tendo gastar ultimate, flash, tudo, e ainda assim, não saiu Vivo, decidiu voltar a base na Moita. Também se fosse pro outro lado, já tava chegando o Jockster e o Young. Não tinha muito pra onde, não tinha uma boa escolha nesse momento. E com isso, né, uma Vivo Cade, como você falou, um rolo compressor passando por cima da equipe da Kabum por enquanto. Claro, sempre dá pra voltar, mas convenhamos que a situação tá cada vez mais complicada. Kabum ainda tem a esperança nesse jogo de, segura pro late game e deixa o Titã carregar. Mas olha, não só ele, né, ele com os antins, o Jax também pode crescer muito pra esse jogo. O problema é aguentar esse ímpeto todo, com toda a defesa, e as ferramentas que tem a Cade pra controle e defesa, na hora de dar um dive, na hora de forçar um objetivo. E o Mikão já fechou, Zônia, tá muito na frente. O cerco que essa equipe tem com a Nívia e Morgana, não é um atirador, né, que vai, uma Caitlyn, que vai levar a torre e zôniar todo mundo, mas você não deixa ninguém chegar perto da torre, porque senão vai levar uma ligação, vai levar um controle da Nívia, vai tomar dano constantemente do ultimate da Nívia, a poça da Morgana tá machucando, porque ela tem recurso, sabe? É uma Morgana com dano mesmo. É um cerco diferente, que não é o que a gente tá acostumado com o EZ, Zoe, por exemplo, mas ainda assim você consegue utilizar ele muito bem. É que, ironicamente, estão os dois banidos nessa partida. Olha agora, foco é lá no Titã, e ele desapareceu! Nem conseguiu fazer nada, não gastou nada pra tentar fugir, não tinha o flash, o ultimate também não ia salvá-lo nesse momento, decidiu poupar, enquanto o Cade agora indo pra Tier 2 do topo, levando mais um objetivo bem tranquilo. Situação muito confortável, Dragão Infernal nascendo em 29 segundos, olha o Jinkedo pegou na sequência, utiliza o ultimate agora o Kev, utiliza muito bem, diga-se de passagem, até segura a Vivo Cage, de repente eliminar o Jinkedo. Seria mais um abate, é uma ligação, se o Revolta encosta naquela talia, ela cai, porque ele tá com vermelho, vai ser a lentidão, vai ser o Pilar, vai vir tudo atrás, e seria mais uma eliminação, não conseguem outra coisa tão rápido, mas agora direto pro Barão, direto pro Barão. Olha, aparentemente tá aí agora, Barão iniciado, então, portanto, chega o Tokers, tem o Yang subindo, o Yang não tem teleportes, o Zantins tem, utilizar a sentinela, a equipe da Kabum está ciente que o Barão está sendo feito, e vai compensar, vai compensar com o Dragão Infernal, é aquilo que dá, é o que sobrou pra hoje. E talvez até vão, um dive depois do Yang, ele que tá ali perto, na rota inferior ainda, estão de ouro nele, se puderem tirar o Barão do Atrox, seria muito bom, e vão pra cima. Olha, agora foi pra cima, o Yang vai sendo eliminado, e tá lá, primeiro a batida, Kabum! Encontraram o Yang, a gente dava pra ver, no mapa, que era o objetivo deles, que eles queriam mais alguma coisa, isso quebra o jogo perfeito da Cade, não tem mais, mas ainda assim, é um jogo muito bom, que eles podem aproveitar, essa vantagem de Barão, pra abrir de vez, o base adversário da Kabum, e quem sabe, até uma vitória. É, digamos assim, que o Yang poderia ter apenas recuado, né? Com certeza, não, porque assim, a partir do momento que aparece, o Dragão sendo feito pela equipe adversária, você deduz que, pelo menos uns dois, ou três, estão ali, e poderia eventualmente, acontecer essa jogada. Ali foi o, deixa eu dar uma olhadinha aqui, um a mais, era certeza de recuar ali, seu time levou o Barão, volta à base, até porque o Yang é o Split Punch, ele precisa do Barão. Os Minions, atacando, o Revolta vai entrar nessa moita, Pilar de Gelo mais uma vez, olha, o Ator do Aumentão pegou, mas ainda assim, atrasa um pouco o Rieve, mas o Rieve consegue utilizar o W, depois o E, pra conseguir se esquivar. E aqui, Vivo Kade conseguindo, de novo, rota inferior, mas matou, e pegou os Antins, um daninho ali do Mikão. Olha o dano, tinha causa a Morgana, com uma ligação, e só o Atormentado. E que é uma habilidade, que ela pode usar de muita segurança, né? De muito longe no meio. Agora o Tokers, Flash Defensivo, ele ainda conta com o Purificar, utilizar o controle de grupo do Dinkedo, Flash Defensivo do Dinkedo, chega agora, o Joxer junto com o Revolta, e o Mikão pode tranquilamente, levar a T2 da rota inferior. Isso é uma Morgana, afugentando um Jax. Faz tempo que a gente não vê algo assim. É uma Morgana muito na frente, afugentando o Jax, no entanto. Porque veja bem, a Morgana, olha só a luta acontecendo, já tem a passiva ativada agora do Tokers, engolido na sequência pelo Joxer, ele ainda vai voltar à vida, o Ranger tenta sair, mas vai ser eliminado pelo Revolta, mais uma vez o controle de grupo, por parte do Dinkedo. É uma luta grande, apenas um eliminado, olha o Gieff sendo pego, Killing Spring na partida para o Mikão. Tó crescendo, salvo no último segundo pelo Joxer, salva o ovo do adversário, e agora a parede da Thalia, tenta dividir, mas Vianney consegue passar por cima. Exatamente, o único alvo que ficou do lado de fora, tem como passar pela parede, e com isso, Super Minions na rota do meio. E pode ser a vitória, eles não é Super Minions só não, eles querem o jogo todo. Olha, Skit é possível, eles têm muito dano à frente da equipe da Kabum, a torre do Nexus já vai sendo focada, pelo menos a primeira, já cai agora prontamente. Olha só, agora sim caiu o Minion Canhão que finalizou. Decidiram não arriscar, Zantinza daqui a alguma coisa, levar uma torre do Nexus, Rieve está de volta, garantiram um bom objetivo, e é muita coisa no meio do caminho, parede, gelo, pilar, é tudo para não deixar o Rafael chegar perto. Exato, tem como isso, a Vivo Kate pode voltar para a base, e agora sim, buscar uma outra rota, ou até mesmo continuar, esse front na rota do meio, e tentar logo a vitória. É claramente, é uma vantagem muito grande, 14 mil de ouro à frente, em 24 minutos e meio, você tem, você sabe que você está tão à frente, você só passa a apertar a tab, e ver os itens, e é partir para cima, e partir para a vitória. É, dos objetivos, tudo que eles têm, e está aí o lance mais uma vez, Toker aceitando zoniar, pegar alguma coisa, é pego pelo Rieve, uma iniciação forte em cima dele, mas o Joccer não é controlado pelo Ranger, consegue sair, e daí chega o Yang, e o Mikão com muito dano, ultimate no Mikão, flash, zonias na frente, ninguém consegue virar nele, e o Yang também foi só puxar do ult, que quase que tirou metade da vida do pessoal, aí não tinha muito o que fazer. Exato, é só aceitar aí que realmente a morte, está chegando. Enquanto isso, 13 a 1 no placar de abates para o Vivo Cage, aparentemente vamos para a rota inferior, já tem Super Minus na rota do meio, o Yang fica na rota do topo, lembrando, o Yang não tem teleporte. Mas ainda assim, eles devem trabalhar pelo Yang, ele consegue rotacionar muito rápido, vai prender o Jax com ele, o teleporte de um Jax na backline, dá tempo até de rotacionar, o Atrox, não é o fim do mundo, consegue se defender, eles têm muita defesa, como já comentamos algumas vezes, para Cage é relativamente fácil até empurrar sua rota inferior. Enquanto isso, está aí agora, então foco, quatro jogadores na rota inferior, o Cerco continua muito poderoso, tendo Morgana e Anivia, então confortável a situação do Vivo Cage, ultimate agora do Jinkedo, Jinkedo que usou ultimate nesse jogo inteiro para ser agressivo, para iniciar todos os outros, foi para tentar simplesmente segurar as pretensões do Vivo Cage. E agora pode ser pego, pode ser morto. Pode ser eliminado, olha o dano, enfurecido na partida do Mikão, nem clicou o Jinkedo, mais uma vez sendo pego, agora também o Titã, ele tenta sair, ultimate do Ranger é no vazio, por conta do Mikão utilizar o Zônia, vai se reposicionando, viu o Cage, fazendo uma partida excepcional, Skit. Ligação das Trevas, desligando as luzes, acabou nesse fim de jogo, é uma atrás da outra, era dois abates e agora sim, Toboco, a King vai para a vitória. Exato, é só partir para a vitória, para o GG ainda, vão tentar focar o Yang, mas tem que voltar o mais rápido possível, Super Minus também na rota inferior, Super Minus na rota do meio chegando, eles vão agora até mesmo para um dive, o Yang ainda tem a passiva, poderá voltar a vida se quiser, já vai seguir posicionando os antins, a Vivo Cage agora se estende um pouco, ligação das Trevas na cara do Ranger, eles podem focar a segunda torre do Nexus, o Nexus está exposto, e a Vivo Cage vai para abrir 1x0, ainda tenta essa luta final, a equipe da Kabum segurar no desespero, a sessão complicadíssima, mas está lá, Vivo Cage 1x0 na série. E o jogo exemplar da Cage nesse momento, conseguiu controlar o seu adversário, todos os momentos do jogo, adaptando sua estratégia, mostrando algo diferente, conseguindo uma bela vitória. Olha, esse jogo se resumiu basicamente a um time só jogando, a equipe da Vivo Cage, desde o início do jogo, desde o First Blood muito cedo, em cima do Rieve, conseguiu criar as vantagens necessárias, para criar aquela bola de neve, criar um early game confortável para a Nivea, que tenha uma certa dificuldade, eles até falaram, é, até o level 6 ali, a Thalia vai ficar me empurrando, etc. A Thalia tem também uma presença global muito grande, a gente vai para os melhores momentos da partida agora, mas a equipe da Kaboom não conseguiu implementar a sua ideia de composição, essa ideia de jogo, enquanto que a Vivo Cage passou por cima. É aquela coisa, a gente comentou da Kaboom, que nós imaginávamos que eles realmente iriam para uma composição tradicional, algo adaptado do antigo, e foi o que eles tentaram fazer, foram para o Jax no top, a gente falou que o Jax talvez um pouco cedo, a gente não sabia onde o Atrox estava ainda, mas ainda assim, ok, acabou o Jax contra o Atrox, conseguiram o matchup, mas aí, não foi só questão de composição, foram erros mecânicos, erros de execução, a rota inferior, o nível 1 e o nível 3 logo em seguida, essa briga é desnecessária, na hora que o Yang foi embora, recua também, porque ele conseguiu o tempo para resetar as habilidades e resetar a passiva, o único teammate ofensivo do Jinkader, ele vai morrer na sequência, não conseguiu nada, ele foi também sozinho para cima de dois, para cima de uma Nivea e de um Trundle, você vai fazer o que se você leva a Nivea, porque ela tem o ovo ainda, tem a passiva ainda, aí o Trundle em cima de você, batendo, não foi a melhor das ideias, e aqui, Mikão e Joxer, Mikão jogou muito bem com o Morgana, ligantes de passagem, ligação das trevas, uma atrás da outra, dos adversários, late game também foi decisivo, hora de entrar contemente, não é o campeão mais complexo do League of Legends, mas ainda assim, conseguiu fazer, valer o seu kit. Eu ia dizer que foi a única luta 5 vs 5 da partida, mas na verdade, ainda foi 5 vs 4, o Jax dos Antins não estava na luta. isso foi um tema recorrente, a gente viu constantemente, o Jax chegando atrasado, o Jax chegando, mas honestamente, ele ali ou não, não faria tanta diferença. E aí, né, que vai, a luta que vai iniciar o fim, né? E a luta que representa muito do jogo, a Cade empurrando aos pouquinhos, sem muita pressa, de forma bem metódica, e acabou tomando uma ligação. Exato, e não tinha mais o que fazer, a vantagem era imensa, né? Os recursos que a Bivocade tinha, eram muito maiores, e consequentemente mais itens, mais resistência, mais dano, aquele stomp tradicional, eu diria. É, conseguiram fazer o que a gente esperava dessa composição de pressão da rota inferior, traduziram muito bem com o meio também, Revolta fez um bom jogo.